Aqui você vai encontrar apenas a maior variedade de colchas do Brasil. São mais de 50 modelos diferentes de colchas, variando cores e estampas. Então, pelo amor de Deus, é impossível você chegar na M. Martin e não encontrar aquela que você gosta, né? Só se você for muito difícil mesmo, porque olha, coisas muito... Olha essa cama, gente, que linda que tá. Bonita demais. E os preços, né, Marilena? Realmente só o preço de quem fabrica pode oferecer o preço que nós oferecemos. E é mesmo, viu? Aproveita a compra de Natal, aqui tá sim de boas ofertas. E muita atenção, porque é só amanhã, segunda-feira, acabou. Olha, essa colcha aqui é aquela que não precisa passar, né, Marilena? É, não precisa passar, vem com duas almofadas, dois pagamentos de R$ 2.590. Barato, né? Realmente é super barato. Em outras cores? Tem outras cores, o preço é super barato. Como é barato, aproveita e leva pra cama da meninada. Olha que linda essa. Sim, nós temos várias estampas, são dois pagamentos, minha amiga, de R$ 1.990. Baratésimo, né? Realmente é super barato. E olha, isso é importante, não é só pra enfeitar o quarto, não, porque a criança aprende que o quartinho arrumado é melhor, né? Desenvolve uma série de coisas. Isso aqui é um ótimo presente, né? É um presentão pro Natal, gente. É um caminho de mesa de 1,5m de organza, abordado com fio de cedas no centro. E você ganha de presente a toalha de bandeja. Dois pagamentos de R$ 699. Realmente é super, super barato. E essa toalha é o máximo. Olha, a toalha gigante, dois pagamentos de R$ 599. Muito barato, hein? Gente, super barato. Se você não tiver a primeira, negocia com a gerente um cheque pra 30 dias. Ave Maria, tá esperando o quê? Já sei, chega amanhã de manhã rapidinho pra você tá aqui, né? Avenida Salsic Garcia 3117, telefone é 9420099. Só amanhã, segunda-feira, você vai se arrepender se não vier, hein? Porque, olha, barato realmente é o que você tem de opção. E nós temos também, domingo, aberto Moema, a Lamira dos Guaramomes 752, esperando você também. M Martã, preço de fábrica sim, só aqui na fábrica mesmo. Vamos lá.